Yeah! Tudo de boas? Aqui quem fala o Caio trazendo mais um vídeo aqui pro canal E galera, nesse vídeo eu só quero falar pra vocês que o canal não acabou Faz tempo que eu não posto vídeo, mas depois irei voltar Eu vou postar bastante vídeo pra vocês, então esses dias eu não vou postar vídeos, mas depois eu voltarei E era só isso que eu queria falar mesmo E aproveitando, me sigam nas minhas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo No Twitter eu estarei falando as coisas que estão acontecendo e os vídeos que eu posto lá no YouTube vão aparecer lá também E no Facebook eu também vou estar notificando vídeos lá Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e valeu, falou e tchau galera Fui, até a próxima